E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao Minecraft, galera. Bom, galera, o vídeo de hoje é um videozinho pra falar a respeito de uma nova série que eu estou fazendo aqui no canal, galera. Em breve, teremos uma nova série de Minecraft conforme eu prometi pra vocês. Eu prometi, eu compro. Demora, mas eu compro. Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui no meu servidor particular, no meu servidor privado de Minecraft, tá? E eu decidi fazer uma série com mods de vida, vida real, sei lá. Temos aqui, Camus Alive, né? Temos Custom NPCs, temos Moe Griters. Então, seria assim uma série mesmo de vida real, onde a gente pudesse interagir com esses mobs do Custom NPCs ou do Camus Alive. Poder interagir com os animais também, tá? Então, eu decidi chamar... Esse bicho atrás tá me enchendo o saco. Para de falar... Para! Você não vai participar da minha gravação. Bom, continuando, eu decidi chamar a série de Minecraft Vida. Sim? Minecraft Vida. Ok? Se aquele bicho não me atrapalhar. A novidade é que essa série eu não vou fazer sozinha. Eu quero fazer com você. Yeah! Você, meus inscritos lindos, maravilhosos. E como vai ser então, galera? É o seguinte. Eu vou escolher 10 inscritos meus. Os 10 mais engajados no canal, tá? E eu vou colocá-los na minha whitelist. Para que eles possam entrar no server e possam jogar comigo aqui, tá? Construir, participar mesmo da vida aqui nesse servidor, tá bom? E como vai ser o meu critério de seleção? Primeiramente, tem que ser inscrito do canal. Óbvio! Depois, tem que ter Minecraft original, tá? O servidor só aceita Minecraft original, tá bom, galera? Me perdoem, mas tem que ser assim. Evita vários problemas, tá bom? Isso evita muitos problemas para mim, tá bom? Pelo seguinte. Esse servidor aqui, ele não é um servidor de plugins. Então, eu não tenho nenhuma proteção. Aqueles plugins de proteção. E vocês sabem que quando a gente deixa o servidor para funcionar como... Para pirata, ele fica vulnerável. E eu não quero um servidor vulnerável, tá bom? Então, aqui eu quero jogar com amigos. Com pessoas que eu confio, com pessoas legais, tá? Então, para isso, eu criei um formulário. Que eu coloquei o link aí na descrição do vídeo. E esse formulário, você vai preencher para mim. E eu vou selecionar dentre as respostas que eu receber desse formulário. Ok? Então, como eu disse, tem que ter Minecraft original. Tem que ser inscrito do canal. Tem que estar engajado com o canal. Tem que estar sempre participando aqui. Respondendo nos comentários. Entrando em contato pelo Twitter. Interagindo bastante mesmo. Porque eu quero trazer para cá os meus inscritos que participam mesmo do canal. E outra coisa importantíssimo. Tem que ter um PC que rode Minecraft com mods. Porque aqui nós temos 73 mods. E, infelizmente, precisa ter um PC que tenha um pouco de memória a mais. Olha, o recomendado é ter 8 GB de memória. E uma placa de vídeo boa e tal. Vocês sabem que Minecraft tem dessas, né? De dar esses problemas de ficar alagado demais quando você coloca muitos mods. E como são 73, pode ser que não funcione no seu computador. Então, outra coisa muito, muito, muito importante mesmo. É, se você, meu inscrito querido, que tentou se cadastrar e tal. E não foi selecionado. Não fique triste, tá? Não fique triste porque outras oportunidades virão, tá bom? Eu vou estar sempre jogando com os inscritos. E se eu conseguir melhorar aqui a performance do servidor e tal. Se eu conseguir aumentar os slots. Quem sabe eu coloque mais pessoas para jogar, tá bom? Então, não fiquem tristes. Não fiquem com raiva de mim caso não sejam selecionados, tá bom? Enfim, galera. Deixa eu mostrar para vocês os mods aqui. Mas, primeiramente, deixa eu colocar de dia. Porque está ficando de noite e vai ficar muito escuro a gravação, tá? Nós temos aqui vários mods. Eu estou no criativo, então vai ficar complicado aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não, não consigo. Eu tenho que estar no... Mas eu acho que dá para mostrar por aqui, mais ou menos. Bom, aqui é o normal Minecraft. Temos Animal Bags, né? Carpenters, Moe Creatures, Grims, mods. Tem... Eye House. Magical Crops. Aqui é Magical Crops também. Malises, eu não sei qual que é esse mod, que eu não me lembro. Temos Medicine, porque nós ficamos doentinhos aqui. Mr. Crayfish's Furniture. É para você fazer decoração na sua casinha. Music Craft, que eu não sei que... Olha, tem instrumentos musicais, é isso mesmo? Tambor. Olha que bacana, interessante. O Pans Harvest Craft é interessante também, para a gente colocar... Fazer uma cozinha bacana, colocar panelinha e tal. Tem comidinhas diferenciadas e tal. Tem frutinhas diferentes, ó. Árvores frutíferas, olha que bacana. Tem comidinhas diferentes. Desert Craft tem uma vegetação mais rica para o deserto. E olha, dá para fazer até ferramentas de cactos. Olha que bacana, interessante. Eu vou fazer tudo isso depois. Esse The School, o mod, ele está bugado. Ele não está funcionando. Mas era para a gente fazer uma escola. Eu ainda vou ver se eu consigo voltar a fazer ele funcionar direitinho, tá? First mod. Esse first mod. First mod. First mod. Sei lá como é que fala isso. First mod. É o mod da sede, tá? Então, a gente tem aqui as garrafinhas de água. Temos os cantees, né? E nós precisamos estar sempre hidratados. Porque a gente morre de sede, galera. É sério. Treasure. Treasure, sim, é um mod que você vai encontrar pelo mundo aí alguns baús com tesouros bacanas. Então, é interessante. Coffin Craft. É um mod de roupinhas. Aqui também. Esse aqui são os tecidinhos, botõezinhos e tal. Bibliocraft. Para a gente fazer decoração também na nossa casa. Tem várias coisas aqui. Tem mesas, cadeiras, estantes. Bem legal isso aqui. Esse é o Bibliocraft também. Iluminação, ó. Também. Natura. São madeiras com cores diferenciadas e tal. Aqui Natura também. As árvores diferentes. Biomes or Plant. São novos biomas. Bibliowoods. É um adom do Bibliocraft. Tá? Que adiciona outras coisas também legais. Cars and Drive. É... Ele tem uns carrinhos, assim, básicos. Mas é bem divertidinho. Vamos ver aqui. Teasel. É bem bacana. Para a gente fazer uns blocos diferenciados também. Custom NPCs. Para a gente ter os NPCs que interagem com a gente. E torna a brincadeira bem melhor. Aqui. Custom NPCs. Blocks aqui, ó. São as coisas que tem, ó. Os itens do Custom NPCs também que a gente pode craftar. Tem mesas, cadeiras diferentes também. Olha que bacana. A gente pode criar uma vila bem interessante. Com casas bem decoradas. Vai ficar bem bacana isso aqui. Gente. Olha. Tem uns blocos diferentes, coloridos. Bonitos. Demais, hein. Ó. Custo NPCs armaduras. Olha quantas armaduras bacanas. Interessante, hein. Ó. Armas do custo NPCs também. Props. Isso daqui é o... Ah, é um... Como é que é o nome daquele? É... Deco Craft. Deco Craft. Ó. Tem caminha. Cadeira. Tem muita coisa de decoração. Ó. Piano. Ó. Tem uns bagulhos muito loucos aqui. Muito legal mesmo. Ah. Aqui é outdoors. Não. Indoors. Isso aqui são decorações pra dentro de casa. E tem as decorações pra fora de casa. Que é esse aqui. Outdoors. Tem uns bancos. Ó. Muito massa isso aqui. Tem brinquedos pras crianças. Olha que legal. Tem iluminação também. Ó. Lustres. Muito lindo isso, hein. Aqui tem... Olha. Também tem coisa pra colocar em... É... Banheiro. Ó. Tem... Olha que legal isso. Pia pra cozinha. Chuveiro. Olha que legal isso aqui. Legal mesmo. Isso aqui também é bonito pra gente decorar. Os barris com as frutas, né. Tem muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Estruti e forestry tem um negócio de apicultura. Quem quiser se tornar um apicultor aqui no servidor pode se tornar um apicultor. Né. Porque tem umas coisas de... Pra fazer com mel que são bem interessantes. Tem o Oceancraft também, olha. Que adiciona alguns animais nos oceanos. Temos conchinhas, ó. Temos fishnets aqui, ó. Pra gente capturar os peixes. É bem interessante. O Alpentine também, olha. Deve dar pra pintar as paredes. Olha. Tem as cores aqui. E tem o rolinho de tinta. E tem o Tinker's Construct também. Que eu acho bem interessante de trabalhar. A gente pode ter uma... Uma... Uma casa do ferreiro aqui na nossa vila. E esse ferreiro pode ficar... É... Responsável pra... Por construir as ferramentas interessantes pra gente. Pra gente poder ficar bem forte, ó. Tem aqui, ó. As espadas, as picaretas. Todas diferenciadas e tal. Muito legal isso aqui. E por fim aqui, a última página aqui. Mais Tinker's Construct. Olha, tem essa wings aqui. Asa do viajante. Eu nunca... Eu acho que eu não cheguei a fazer essa wings aqui ainda. Eu já fiz algumas coisinhas disso aqui. Bem interessante. Arsenal. Camping mod. É o mod que tem barraca. Tem fogueirinha. Então, é bem interessante isso aqui também. Ó. Tem umas coisas de cozinha. Kitchen. Ó. Fogão. Né? Forno, né? Oven. Oven. Sei lá. Óbvio que faca. Pra cortar as coisinhas. Fazer sanduíche. Acho que a gente vai se divertir bastante. Dog style. Ó. Trioris. Dog style. Aqui estão animazinhos. Cachorrinhos diferentes, olha. Tem muitos cachorrinhos bonitinhos por aqui que você encontra na natureza e pode domá-los. É igual a doma do cachorro normal do Minecraft, com osso. Tá? Bem simples. E o principal mod daqui é o Comes Alive, né? Onde a gente vai encontrar aí por aí as vilas com os NPCs aí que vão interagir com a gente. Então, esse aqui é do Comes Alive, ó. Esse é o principal mod do nosso modpack. Beleza? Então, mostrei todos os mods. Eu acho que vai ser interessante pra caramba. E eu espero que você seja escolhido. Eu quero ver quem que eu vou conseguir trazer pra jogar aqui no servidor, hein? Quem será que vai conseguir? Se você é um inscrito ativo, um inscrito que participa bastante do canal, que eu vejo lá, comenta, que participa de verdade mesmo. Então, pode esperar que você será escolhido. Tá bom? Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele like, façam comentários e não esquece. O link do formulário tá aí na descrição. Preencham e me mandem, porque eu quero começar a série lá pro dia 15 de fevereiro, mais ou menos. Então, temos aí uma semana e meia, mais ou menos. E, é, mais uma semana e meia pra gente escolher aí as pessoas que vão participar dessa série, tá? É isso, super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.